Quem também retoma as atividades escolares presencialmente no segundo semestre é o Instituto Britânico, uma escola de idiomas super conceituada aqui de nossa cidade que retorna atendendo com todas as medidas de biossegurança previstas no decreto municipal. Bom, pra explicar direitinho como é que será esse volta às aulas, tranquilizar as famílias, a gente bate um papo ao vivo com a proprietária do Instituto Britânico, Raquel Monar. Bom dia, Raquel, seja muito bem-vinda ao A Casa é Sua, vamos falar contigo e eu já começo colocando justamente isso, né? Como que o Instituto Britânico tá se preparando para o retorno presencial das aulas que tá logo aí, duas semanas? Bom dia mais uma vez. Bom dia, muito obrigada pelo convite de estarmos aqui, bom dia Tati, bom dia doutor, bom dia pessoal todo. É, nós na verdade tivemos um primeiro momento de volta às aulas, né, de forma parcial a partir de fevereiro desse ano com todas as medidas protetivas, né, instituídas pela Vigilância Sanitária do município. E agora nós voltamos de uma forma mais abrangente, mais contundente, um projeto assim muito seguro, de muita tranquilidade para os pais para esse retorno às aulas, né? Nós estamos, assim, absolutamente preparados para estarmos recebendo os nossos alunos. Na verdade, as aulas EAD continuam para aqueles que não se sentem ainda seguros, não se sentem confortáveis de estarem frequentando um ambiente agora presencial, mas, assim, quero tranquilizar muito os pais para que possam estar visitando o nosso local para estar conferindo as medidas de proteção. Legal, legal. E, bom, todo mundo teve que se reinventar nessa pandemia, né? Eu queria saber como é que o Instituto Britânico se reinventou aí nessa mudança súbita aí para online aí no início da pandemia. Olha, na verdade, nossas últimas aulas presenciais ocorreram por volta de 20 de março do ano passado, né? E, de repente, nós tivemos que entrar para o modo online, né? Isso foi de uma maneira súbita e, na verdade, muito bem... Aconteceu de uma forma muito boa porque nós, como nós trabalhamos com materiais importados de grandes editoras, no caso, a Cambridge e a Macmillan, essas editoras, elas disponibilizaram de imediato os materiais que nós usávamos em sala de aula para o modo EAD. Então, essa transição foi muito tranquila e nós contamos, na verdade, com muitos nomes até das editoras de estarem disponibilizando muitos materiais, na época, de forma gratuita, muitas lives, nós recebemos muita ajuda. Outra questão foram os usos das plataformas, né? Nós não estávamos habituados às plataformas, mas hoje as plataformas fazem parte de uma forma absolutamente natural na vida das pessoas. Nós estamos hoje em uma plataforma digital, né? Virtual, que entrou, na verdade, em todos os segmentos na vida das pessoas. Então, graças a Deus, assim, foi um processo muito bem sucedido. Legal. É justamente o que eu ia comentar, Raquel. A gente está, inclusive, batendo esse papo graças à tecnologia de uma forma virtual. Nós, aqui nos meios de comunicação, também nos reinventamos para continuar... Conseguir. ...trabalhando para continuar nos comunicando e fazendo essa comunicação chegar... Conseguir trazer informação, é verdade. ...para os nossos receptores, né? Mas, agora, mudando um pouco de... Pois não, a Sarah ia falar alguma coisa? Não, eu acredito que esse uso das plataformas, ele veio para ficar. Independente, né, da superação da pandemia, essas novas tecnologias que nós tivemos que usar de imediato, elas vieram para ficar, elas não vão se extinguir, não. Legal, provando que EAD vale também. Exatamente. Que todo mundo tinha aquela restrição, ah, tá, não é presencial, mas a gente está vendo que, dessa forma, como nós estamos aí nos reinventando, também vale... Sim. ...com excelência, né? Está o Instituto Britânico aqui para provar que é verdade mesmo. Verdade. Sim. É, Toto, é aquela história, né? As tecnologias, elas já seriam como são hoje em algum momento na história. Isso. A pandemia acelerou e perpetuou, né? Isso. Bom, agora, mudando de assunto, Raquel, eu que ainda não sou mãe, mas pretendo ser nos próximos anos, muito em breve, se Deus me permitir. Aham, tá bom, vai aí. Vamos. Aham, Glória. Tá bom, amém. A minha dúvida é a seguinte, é que pode ser também de muitas mães aí, é que qual que é a idade ideal para apresentar um segundo idioma para a criança? Eu, que naturalmente vou educar meu filho em português, mas já tenho domínio de uma segunda língua. Eu, dentro de casa, já posso ir apresentando? Ou é melhor que não? Melhor que eu matricule o meu filho e deixe isso numa metodologia de uma escola. Qual que é o melhor caminho? Olha, existem estudos que a apresentação da língua, ela não tem, ela pode ser desde que a criança nasceu, né? Existem estudos que comprovam que, por exemplo, do bebê até 3, 4 anos, essa... Como ele aprende muitos sons, o bebê tá apto a aprender mais de 600 sons consoantes, a questão é que você perpetue, que você continue com esse estímulo, certo? O que existem estudos, e eu gosto muito de um estudo da BBC de Londres, é que a partir dos 4 anos, você tem uma consolidação maior daquilo que tá sendo apresentado pra criança. Então, assim, na verdade, nós nascemos e o conjunto nosso de órgãos, inclusive o cérebro, ele vai se desenvolvendo, no caso o cérebro, até o final da adolescência. Então, a partir dos 4 anos, como o número de sinapses é muito grande, essa começa a ser uma idade da TR-idade, até o final da adolescência, a idade ideal pra apresentação do segundo idioma. Essa apresentação desse conhecimento pra criança, ela acontece de forma muito natural. na verdade, a gente fala que a criança, ela não aprende um idioma, ela adquire o idioma, porque isso vai entrando nesse processo cognitivo da criança durante todo essa, do início até o final da adolescência. É claro que, por exemplo, metodologias, né, são metodologias, você tem que fragmentar, fragmentá-las, por quê? Por exemplo, uma criança que ainda não sabe ler ou escrever, ela tem que ser apresentada de, ela tem que ter apresentação da língua de uma forma muito lúdica, utilização de jogos, de música, utilização, por exemplo, de aulas extracurriculares, uma aula, por exemplo, de culinária, uma atividade esportiva. A questão é, você, a língua tem que ter significado pra essa criança, como que você consegue esse significado? Através desse tipo de atividades. Na verdade, o processo chama-se método comunicativo, né, onde a língua, ela tem um significado, ela tem um sentido, onde a intenção e a interação das pessoas envolvidas é que faz, é que se torna o foco desse método. Então, a partir desse momento, você vai evoluindo. Então, você vai partir pra fase dos sete anos, com estruturas mais complexas e você, e assim você vai até o final. A questão é, existem quatro habilidades de comunicação, escrita, fala, compreensão oral, comunicação verbal, fala, né? Então, você tem que tentar, tentar não, você tem que desenvolver essas quatro habilidades ao longo de todo esse processo de aprendizagem, pra que você obtenha o quê? O que todo aluno de idioma quer, fluência, né? A fluência, ela não se faz com uma abordagem só, ela é um conjunto pra você chegar lá. Verdade, verdade. E outra, as cabecinhas ali estão prontinhas, HDzinho, limpo, né? Prontinho pra receber. Poxa vida, tem que começar cedinho mesmo. O nosso já tá mais... Exatamente. O Raquel, você contou aí sobre a questão da imersão, da fluência, né? Que precisa viver o idioma constantemente. O aluno lá no Instituto Britânico pisou lá, já tá falando no idioma da escola, ou ele pode falar o português ali nos corredores? Como que é a dinâmica no Instituto? Olha, não, é inglês o tempo todo, né? Você, é claro que quando na receptividade da criança, uma coisinha ou outra, você acaba falando em português. Mas, você tem um processo de exclusão do português e você tem um tempo que você tem que ficar 100% em inglês. A criança, ela é estimulada a se comunicar em inglês com o teacher e com os colegas de sala também, em todas as situações. Legal. O Instituto Britânico aí, quantos anos em Três Lagoas, hein, Raquel? Olha, esse ano nós completaremos 20 anos, né? Nós estamos no endereço antigo e na Orestes de Patatiberi, e desde 2013, dezembro de 2013, nós estamos na Eumano Soares. 20 anos de muito trabalho, muito amor, muito respeito aos nossos alunos, muita dedicação, e eu quero aproveitar, né, a oportunidade para convidá-los para estarem aqui, nos visitarem, conhecer as instalações, conhecerem os materiais didáticos, bater um papo conosco, com a nossa coordenação, comigo, né? Poderia, sim, com certeza, oferecer um cafezinho para que possam conhecer a escola. Convite mais do que feito, inclusive, eu também estou pensando em dar uma passadinha por lá, em reciclar meu inglês, que está muito adormecido. Com certeza. É um bom tempo que eu não pratico, inclusive, Raquel, a gente falava aqui nos bastidores, antes de iniciar o programa, né, sobre a pauta do dia, que o nosso inglês está meio adormecido, né, a gente aprende, pratica, guarda por algum tempo, mas é aquilo que você falou, se a gente não está imerso em meio à fluência, bal, bal. Isso mesmo, show de bola, nós precisamos praticar, e o Instituto Britânico está aí para isso mesmo. Qual o contato, como a gente entra em contato aí com o Instituto Britânico, Raquel? Olha, nós estamos nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, nosso telefone fixo é o 3522-4532, e o nosso celular é 9844-6511. E podem chegar aqui, que a gente vai estar guardando vocês. Valeu. Ah, muito obrigada por esse carinho. O convite está feito também para toda a nossa comunidade, nossa audiência. Raquel, um beijo carinhoso para você, foi um prazer te receber aqui no A Casa é Sua. Aliás, A Casa é Sua, seja sempre bem-vinda por aqui, viu? A chave já está na tua mão, né? Muito obrigada pelo convite. Bom dia, Raquel. Valeu, A Casa é Sua volta já já com mais. A Casa é Sua, a Casa é Sua, a Casa é Sua, o mundo em TVC.